Graça e paz de Cristo, vida de crente vivendo aí os últimos instantes de 2019. Há poucos dias comemoramos o Natal e é sobre isso que vamos falar nesta edição, uma vez que procuramos explicar a vida de crente. E muitas denominações têm esta data como pagã. Comemorar o Natal seria um pecado e realmente o Natal tem uma origem pagã. Como falamos no último programa, houve ali um envolvimento de muitas crenças no cristianismo através da interferência do Império Romano, tornando o cristianismo como religião oficial. E o Natal, a festa da natividade, da fecundidade, é uma delas que veio nestas outras crenças que foram inseridas no cristianismo. Mas na Reforma Protestante, algumas denominações preferiram transformar este limão numa limonada. E apesar do nascimento de Cristo ter se dado aí entre março e abril, porque afinal de contas é um calendário lunar e a cada ano vai cair numa data diferente, então por isso, março ou abril, nós celebramos em dezembro sem nenhum problema, porque é uma oportunidade de celebrar e anunciar o nascimento de Jesus, que deve ser feito todos os dias, não é? Então aproveitamos esta festa como uma oportunidade de enaltecer, de engrandecer o nome de Jesus Cristo. Pode ser em dezembro, janeiro, fevereiro, março, o ano todo, todos os dias, a todo instante. Esta é a nossa palavra neste momento sobre o Natal. Eu quero aproveitar este espaço aqui no Vida de Crente para convidar especialmente você que curte os vídeos de O Dublador da Voz de Deus nas produções bíblicas da Record TV para que visite no Facebook a página O Dublador da Voz de Deus. Você já está tendo imagens aí. Tem lá publicado o vídeo do profeta Ezequiel na visão do Vale dos Ossos Secos. A cena completa, aliás, esta é a característica desta página. Tem vídeos mais longos, mais completos. Então acredito que você vai apreciar muito. Você já está vendo aí um resumo muito legal que traz cenas desde os Dez Mandamentos até Jezabel. São pelo menos aí nove produções, se eu não me engano. Depois tem aí o capítulo da Jezabel e por aí vai. Não deixe de visitar este espaço no Facebook O Dublador da Voz de Deus. O Vida de Crente escolheu este lugar aqui, nesta fonte de água, para anunciar o seu tema para 2020. Hidratação. Maim Raim. Talvez você tenha recebido aí, você está vendo imagens, este brinde, principalmente este encarte com esta mensagem, estes versículos bíblicos que dão conta aí do nosso Deus como fonte de água viva, como fonte criadora de todas as coisas da vida. E assim espero que seja o seu 2020. Que haja uma fonte de água viva em você e vida em você para todos os outros que estão à sua volta. Então, um feliz ano novo. Deus te abençoe muito a você, sua família, seus amigos. Para encerrar, veja agora trechinhos da cantata de Natal deste ano da Igreja Batista Villagerte. Natal é para sempre. Eu tive o prazer, a honra de apresentar ao lado da minha filha, na presença do meu filho, da minha esposa, enfim, de toda a família. Foi realmente um momento muito especial e eu tenho certeza que é uma mensagem que vai te abençoar. Aqui só um trechinho. Desejando ver ela completa, assista em IBVG, no canal IBVG do YouTube, no dia 15 de dezembro. Procure lá. Veja aí. Filha, não é maravilhoso saber que o Natal começou antes daquela noite em Belém? É verdade, pai. Começou muito tempo antes, na mente de Deus, quando ele olhou o vazio do infinito e imaginou um mundo surpreendente. Haja luz. Esse foi o começo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandesse nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje no início, vira grande luz, a voz sobre mim, como explicar? Filha, estou muito feliz em passar mais um Natal ao seu lado, de seu irmão, da mamãe, de toda a nossa família. Filha, olha, que seja assim também com seus filhos. Apelou, hein, Pai? Na frente de todo mundo. Mas é claro que será assim. Fique tranquilo, a luz de Jesus brilha para sempre. Imagina meus netinhos na cantata de Natal. Pai, apelando de novo? Filha, das crianças vem o perfeito louvor. Delas, as crianças, é o reino de Deus. Se não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Tá bom, Pai. Eu também quero muito ser mãe. Quem sabe num próximo Natal, teremos mais uma estrelinha de Jesus a brilhar entre nós. Amém, filha. Deus abençoe todas as famílias. Feliz Natal. Deus enviou a luz, as trevas dissipou. Chegou e vai reinar no meu coração. Jesus veio da glória, trouxe o seu amor. O amor brilha no meu coração. Sejamos todos como crianças e ensinemos a todas nossas crianças. E no Natal, nós celebramos o maravilhoso amor que adentrou o mundo através de uma santa criança nascida em Belém. O amor do Natal era o mesmo amor que estava aqui no princípio. E este é o amor que permaneceu através da eternidade. Quando você abre o seu coração e recebe a Cristo, você recebe este amor. Você recebe aquele que veio como uma criança, viveu como um homem, morreu como um salvador e ressuscitou como eterno Redentor. Ele é o único que está aqui agora, amando você com seu amor eterno. Isto prova que o Natal é para sempre e estava no coração de Deus há muito tempo. Como filhos de Deus, nós podemos ultrapassar a barreira do tempo para celebrarmos o nascimento do nosso Salvador com todos os que creram antes de nós. A cada Natal, renovamos a nossa fé em Cristo e assim esperamos a sua segunda vinda. Então todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para sempre. Jesus Cristo é o Senhor para sempre. Jesus Cristo é o Senhor para sempre. Criação, Senhor da criação Cante Deus, seja louvado Desde os golpes da terra Tudo mais profundo ao mar Nas alturas do céu É louvado, é Em todos os corações Em meio ao amor Nasce esta canção Que os todos cantam Por toda a eternidade Tu serás adorado Cante Deus, exaltado das nações Senhor da criação Cante Deus, seja louvado Cante Deus, exaltado das nações 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 Amém. 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 Feliz ano novo. Uma das definições da voz de Deus na Bíblia é o som de muitas águas. Vou me aproximar aqui de uma queda para a gente ter uma noção melhor do que significa isso. Vamos ao vivo. Que tal? Graças a Deus.